Tom Pires Tom Pires Tom Pires E entreguei pelo poder do seu olhar E eu te amei, me apaixonei Me entreguei pelo poder do seu olhar E foi numa noite linda que eu te encontrei Os sonhos de amor realizou naquela vez Eu e você sorrindo, te chamando pra dançar O coração dizia que queria te amar E eu te amei, me apaixonei Me entreguei pelo poder do seu olhar E eu te amei, me apaixonei Me entreguei pelo poder do seu olhar E eu te amei, me apaixonei Me entreguei pelo poder do seu olhar E eu te amei, me apaixonei Me entreguei pelo poder do seu olhar Palácio e dança, dança, dança E eu te amei, me apaixonei E eu te amei, me apaixonei E eu te amei, me apaixonei